Espero que esteja tudo na paz, tudo tranquilo. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu achei uma história muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou estar lendo para vocês. Achei muito interessante. Não sei se você já ouviu, mas eu vou... Uma mulher, vestida de forma simples e com o rosto sofrido, entrou em uma loja. Se aproximou do dono e, envergonhada, perguntou se poderia levar alguns produtos e pagar depois. Com sua voz suave, ela explicou que seu marido estava muito doente e que não podia trabalhar. Que tinham sete filhos e precisavam se alimentar. O dono da loja, inflexível, pediu para que a mulher fosse embora. Porém, a mulher, pensando em sua família, continuou implorando. Por favor, senhor, eu pagarei assim que puder. O dono da loja negou, dizendo que não podia dar crédito para uma pessoa que ele não conhecia. Perto da entrada da loja estava um cliente, que escutou a conversa. O cliente se aproximou e disse ao dono que ele se responsabilizava pelas compras de compra da mulher. Mas ele ignorou. O dono da loja virou para a mulher e perguntou, Você tem uma lista de compras? E ela respondeu, Sim, senhor. Está bem. Coloque sua lista na balança e o quanto pesar sua lista, eu vou lhe dar os alimentos. Disse ele. Ela se hesitou por um momento e, de cabeça baixa, pegou em sua carteira um pedaço de papel e escreveu sobre ele. Em seguida, com receio, a mulher colocou o papel na balança. Ao fazer isto, a balança baixou de uma vez, como se tivesse colocado uma pedra sobre ela. O dono da loja e o cliente olharam com espanto e admiração. O dono da loja começou a colocar alimentos no outro lado da balança, mas ela nem se mexia. Então, ele continuou a colocar mais e mais alimentos. Mas, como a balança nunca se igualava, ele não aguentou e pegou o pedaço de papel para ver se havia algum truque. O dono da loja olhou. O dono da loja olhou o papel e leu com espanto. Não era uma lista de compras. Era uma oração que dizia, Querido Deus, querido Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Deixo esta situação em suas mãos. O dono da loja deu à mulher todos os alimentos que estavam na balança e ficou em silêncio enquanto a mulher saía da loja. Só Deus sabe o valor de uma oração tão amada e amada. A sua oração era muito importante. Assim como aquela mulher estava passando necessidade, com o marido doente, com filhos dentro de casa, E ela não tinha como alimentá-los e, naquele momento, ela aproveitou aquela oportunidade e pegou naquele papel e expôs ao Senhor o que ela precisava. E Deus é fiel, meu amado e amada. Ele ouve a sua oração. Independente do que seja, do que você está passando, do seu problema, Deus ouve a sua oração. A oração de um justo rode muito em seus efílios. Então, eu não sei qual é o seu problema, quais são as suas dificuldades, qual é a área da sua vida que você sofre por algum problema, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe por tudo o que você está passando. Mas, basta você se conectar com Deus. Fazer apenas uma oração. Deus ouve a nossa oração, meu amado e amada. Assim como aquele homem ficou espantado com o que havia acontecido, que ele não conseguia entender como um pedaço de papel dentro da balança fosse fazer a balança descer. Porque quando ele falou naquele momento para aquela mulher, ah, faça sua lista de compra e coloque na balança que o que ela descer eu vou colocar de alimento, Ele, posso dizer assim, que ele fez assim de depósito, porque ele achava que ele não ia dar nada para aquela mulher. Mas, Deus provou ao contrário. Deus mostrou para ele o contrário. Naquele papel tinha palavras que mudariam aquela situação daquela mulher. Então, não importa o problema da sua vida. Simplesmente, olhe ao Senhor. De repente, a sua oração não pode acontecer assim de imediato. Mas, Deus ouve a sua oração. E, no momento certo, Ele vai cumprir. Deus é fiel. E aqui, ó, eu marquei aqui também... Deixa eu ver aqui. Eu também marquei aqui em... Marcos... Marcos 11, 23. Que diz assim... Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Sucederá. Então, essa é a mensagem que eu vou deixar para vocês hoje. Que é o poder da oração. Não desista. Por mais que o mundo te mostre ao contrário. Por mais que o médico te diga que você não tem jeito para a sua saúde, para a sua situação. Por mais que as pessoas ao seu lado dizem... Fulano não tem jeito, não. Ah, já era. Deus adora quando o ser humano fala isso. Porque nesse momento, quando o homem diz assim... Ih, já era. Esquece. É nesse momento, quando você dobra o seu joelho, pede ao pai em oração, ele ouve o seu favor e te atende. Então, eu termino esse vídeo por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha identificado a sua vida. Então, se você está passando por algum problema, por alguma... Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram dessa mensagem. Que eu terei o prazer de ler, de conversar com vocês, tá? E é isso aí. Eu fico, me despeço aqui agora. E... Big beijo no teu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que lhe traga muita paz, alegria. Te guarde de todo o mal. Esse é o desejo. Esse é o desejo do teu coração e pra tua vida, tá? Tchau, tchau.